Novinha, você é uma flor, filho do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração DJ Luan Marques Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero Tanto que eu te amo, ficar com você, até o fim Você é minha dozela, minha esposa fideira Vai colar na favela, matou que morro por ela Você é minha dozela, minha princesa ciderela Vai colar na favela, matou que morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Seguro o retorno dos moleques e K011-03, que conexão cinista O HB20 é brabo, disparate na nafisa Fecha vários camarotes e amassa várias bandidas Bala doce, pico, verde, todo tipo de bebida Ela se joga na rede e não quer mais outra vida Gang